Eu acho que o Turco não tem muito o que fugir desse possível Atlético pra terça-feira, não. E eu espero que ele não fuja mesmo, que ele não invente, porque é um jogo muito importante pro Atlético. O Emelec, por mais que seja um time menos qualificado, que o Atlético já mostrou ter capacidade pra colocar água no chope aqui na terça-feira. Então, o Atlético tem que chegar muito concentrado e fazer valer a sua qualidade e o seu favoritismo dentro das quatro linhas. Pra isso, a escalação tem que ser com aquilo que o Atlético tem hoje de melhor no meio campo. Acho que o Otávio, como o primeiro homem, eu até falava ontem aqui no Apito, se a gente for pegar por características, ele é muito mais o reserva imediato do Alan do que do Jair. Também acho. Porque ele tem mais essa característica da marcação, de ser um primeiro homem à frente dos defensores. Então, ele ali na vaga do Alan e tendo o Rubens no lugar do Jair. Porque o Rubens já também tem mais essas características de um segundo homem. E na base ele era assim. Na base ele era assim e tem mais visão de jogo, tem um passe um pouco mais qualificado, um passe um pouco mais longo. Consegue também infiltrar melhor. Então, acho que ele deveria ser esse segundo homem. E aí, dali pra frente, você tem o Nátio, que foi preservado, vai estar bem na terça-feira. O Hulk, eu acho que o Vargas tem que estar nesse jogo. Também acho. Pela sua característica de ser um cara extremamente decisivo, qualificado. O Vargas tem uma visão de jogo, eu já cansei de falar isso aqui, como poucos jogadores. Pra atacar os espaços, né? O que é isso? É entender onde tá o marcador e aproveitar ali onde não tem ninguém. Pra puxar também a marcação de um colega e deixar a impossibilidade de receber um passe. Então, acho que o Vargas tem que estar assim nesse time. E aí fica aquela questão, o Ademir do outro lado, o Sacha tendo uma oportunidade como um segundo atacante. Mas eu acho que a melhor seria o Ademir, Vargas, Hulk e o Nátio ali como esse articulador. Esse seria o meu time pra terça-feira. Eu acho do elenco do Atlético, hoje, sem contar os que estão chegando, o Vargas é o jogador que mais entende o jogo. Que mais consegue enxergar o jogo ali e do que é preciso fazer e do que pede o treinador. Eu acho que ele é o cara mais inteligente pra fazer isso. E é um cara que se adaptou, né? O Vargas começou como atacante. Atacante, atacante mesmo. Finalizador. E é um cara que vem se adaptando ali a jogar meio como ponta de lança, né? E além dele ter essa característica que você disse da adaptação a jogar como um ponta, explorando os lados. E eu acho que ele vai melhor pelo esquerdo, é onde ele tem tido mais oportunidades também. Mas tem a capacidade de flutuar, já caiu pelo lado direito também. E se a gente for observar no último jogo lá em Caxias, ele foi um articulador, né? Sim. Ele foi o 10 de ofício, já que o Vargas, ou melhor, já que o Nátio esteve preservado. E ele entrou com quatro atacantes, mas tendo o Sacha, o Hulk e a Demir e o Vargas um pouco mais atrás. Como um meio campista mesmo. E de fato fez essa função e foi muito bem. E ajudou com que o Atlético tivesse muito poder de fogo na velocidade. Que foi a forma como o Atlético entendeu que seria a melhor forma de vencer o Juventude. E fez os seus dois gols em lances de contra-ataque, né? Verdade. O Cláudio, e a gente tá falando aqui, até falei, dos jogadores que estão à disposição do Turco. Na minha opinião, o Vargas é o que mais entende da visão de jogo, de entender o jogo.